É coisa de minha mãe. São Pedro notou no céu um estranho movimento. Este avale muita gente sem o seu conhecimento. Foi conversar com Jesus. Vi lhe pedir uma pista. Tem muita gente entrando no céu sem estar na minha lista. É coisa de minha mãe, disse Jesus a sorrir. Vem comigo, meu bom Pedro, vamos logo conferir. Viram então a janela, roxa encoberta no véu. A mãe segurando o texto bem longo, puxando gente para o céu. Jesus disse a São Pedro. Ela é toda compaixão. Ela faz coisas por certos filhos, o que eu fiz com o bom ladrão. Essa história nos ensina, mesmo sendo uma invenção. Que Deus escolheu a Maria para ajudar na redenção. Assim como encanar, está sempre a interceder. Fazer tudo o que ele diz, continuar nos dizer. Obrigada, mãe querida, pela tua intercessão. Sendo mãe do Salvador, és a mãe da salvação. Leva-me, mãe, em teus braços, o teu amor não tem preço. Vou sendo mais de Jesus a cada reza do texto. Padre Antônio Maria O Senhor nos chama sempre, mas tantas vezes não ouvimos. A vida é missão, e missão é ação. Vemos surgirem cada vez mais conflitos, guerras, disputas e divisão. Não deixemos que a maldade tome conta do nosso coração. Vamos ser missionários não só hoje. Lembre-se que a vida toda é uma missão. Vamos anunciar o Evangelho. Se estás perdido, busque orientação. Ajude a semear a Palavra de Deus. Pare e reflita sobre sua vocação. O Senhor nos chama sempre. Quer ouvir? Abre o seu coração. Não fique aí parado. Espalhe sementes de esperança e amor. Num mundo tão carente de Deus, Sejamos exemplos de nosso Senhor. Precisamos urgente de salvação. E não há dúvida que Jesus é o único salvador.